Condomínio Costa Marina foi um verdadeiro sucesso, venderam todas as unidades, aliás é Sergos, você sabe como é, vendeu tudo. E agora eles estão lançando o Condomínio Costa Marina 2. E o mais bacana é que eles estão lançando pronto pra você morar com todas as condições de Caixa Econômica Federal. E eu quero te dar, olha, vamos abrir um parênteses aqui, eu quero te dar uma dica. As condições da Caixa Econômica já não são mais as mesmas, elas estão terminando, cada vez menos aquelas vantagens todas estão diminuindo. Portanto, se você procura por todas aquelas seguranças e garantias, você tem que comprar o seu agora, enquanto elas estão válidas. Aqui o Condomínio Costa Marina 2 está na rua Armando Pinelli, 282, prontinho pra você morar. Então atende o pessoal de São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo, está ali numa confluência muito interessante. Você tem todo o comércio do centro de Diadema, vias de acesso pra quem vem da Zona Sul, Avenida CUPEC, Avenida Prestes Maia e você já chegou no empreendimento. Pra você que vem de São Bernardo do Campo ou Rude Ramos, você vem pela Avenida do Taboão até a Água Funda e pronto. Já chegou aí na esquina da rua Armando Pinelli. Já chegou, já sabe como é, então você vai encontrar lá uma área de lazer completa, com salão de festas e jogos, piscina adulta infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, garagem e um paisagismo extremamente bem cuidado. Vale a pena você vir visitar o apartamento decorado. Apartamentos de dois dormitórios com terraço e um acabamento cegos, um acabamento de primeira. Realmente eu tenho certeza que você vai se encantar. Vá procurar por eles, vá conversar sobre o preço porque está bem facilitado. Gente, quatro parcelas de R$ 1.800, você já assume o financiamento Caixa Econômica Federal, ainda com todas as vantagens e garantias e com mensais de R$ 484. Está bem baixinho e você pode estar usando o seu fundo de garantia. A novidade aqui, sem despesas de escritura, está tudo correndo por conta aqui do pessoal, você não tem as despesas de escritura. Construção e incorporação, é claro, é Sergos, empresa consorciada Carmargo Ortega e planejamento e vendas Jade. Condomínio Costa Marina 2, diariamente das 9 às 19 horas, estão te esperando. A rua Armando Pinelli 282, o telefone para você é o 40914823. Foi um sucesso o Costa Marina 1. O Costa Marina 2 está aqui também para você, pronto para morar com todas as vantagens Caixa Econômica Federal. Este você não pode perder.